Tome linha! Dá uma olhada, Léo! O que você acha que eu peguei? Anteninha, aperta o play... Olha isso, Léo! Top demais! Anteninha tá sendo estouro aqui no córrego, hein? Ó! Medo de acabar a linha! E se a c**** deu! Anteninha, aperta o play, tá sendo estouro! Pouca a gente faz um vídeo de novo! Tomei! Não é, ó! Mostra lá na boca dele Você deu sorte que tinha o banco aí atrás Segura, calma, você vai pegar ele aí mesmo Você já vai pegar ele aí, calma Não adianta entrar em desespero Não, já pega ele aí, já está aí Filmei, toda essa anarquia que você fez Agora deixa eu mostrar que realmente era uma anteninha Porque como chicoteou Deixa eu pegar aqui Olha Soltou Cadê a anteninha aqui? A anteninha está na boca dele Estourou aí, porque cortou Cortou, está lá na boca dele Cadê? Pega o alicate Nossa E olha, para falar que não tem nem como ter colocado Olha onde está Abaixa ele um pouco Eu não consigo filmar Olha lá onde foi para a sua anteninha, Léo O bicho gostou mesmo da perto pra ele Que ele engoliu mesmo Da hora Vamos pensar? Dá uma passadinha aqui, né? Você vai aguentar? Vou Não vai aguentar nada, vai peidar A Lilica veio aqui admirar um pouco os tambas que ela tanto gosta Eu vim porque eu queria tanto tirar esse peixe E a Natasha nunca deixou pegar Eu estava chorando que eu queria muito Olha aí 28, 29 29 Vamos tirar a anteninha da boca? Não, pega a faca que eu vou cortar ele Olha onde foi parar A anteninha Mandei sim, Lilica Mandei os dois Acho que já até está no seu celular já E agora? Não adianta você pôr a mão dentro da boca, né? Não vai aguentar isso Ali, ó Saiu, saiu, saiu Aqui, ó Vai pegando o corpo dele Quem vai erguer? Ah, não consegue Não consigo Consegue, sim Natan Me ajuda Bate uma foto assim, ó Amor, você consegue, hein? Não é Fala tchau, obrigado então aqui pra galera Tchau, obrigada Tchau